Duas pessoas morreram em um acidente gravíssimo no Vale do Mucuri. A moto em que eles estavam foi parar embaixo de um micro-ônibus da Prefeitura de Teoflotone. Olha, olha. Que imagem agressiva, né? Como é que pode? A batida foi na MG409, na zona rural de Teoflotone. Fão Antônio, você vai contar como é que foi essa ocorrência? Que coisa grave, hein, Fão Antônio? Gravíssimo, né? Me comércio, a Prefeitura Municipal de Teoflotone deverá emitir, dentro de algumas horas, uma nota de pesar a respeito desse acidente. Nós fizemos contato aqui com a assessoria de imprensa da Prefeitura e eu fui informado pela jornalista que me atendeu que vai ser emitida uma nota a respeito desse acidente, que aconteceu ontem, no final da tarde, no quilômetro 6 da MG409. As duas vítimas fatais, o Fernando e o Gustavo, eles deslocavam pela MG409. No quilômetro 6 é uma descida bastante acentuada e a informação do motorista do micro-ônibus da Prefeitura que transportava profissionais da saúde que estavam na zona rural fazendo um trabalho preventivo de saúde, O motorista, ele contou à polícia que o condutor da moto perdeu o controle e bateu de frente. O ônibus ainda arrastou a moto por alguns metros até parar próximo à ribanceira. Infelizmente, as duas vítimas morreram no local. A polícia militar registrou esse acidente e informou, essa é a única versão que existe até agora, é a do motorista. A perícia esteve no local, fez a análise a respeito desse acidente, um acidente que impressiona por conta de duas pessoas que perdem a vida, dois jovens, numa colisão frontal. Por isso, as autoridades têm tanta preocupação com relação às colisões frontais. Vale ressaltar que a MG409, que liga Teóflotone em direção a Novo Oriente, Pavão, Águas Formosas, mas o trecho foi reformado entre Teóflotone e Pavão. A pista está em bom estado de conservação, sinalização horizontal e vertical. As condições de ambiente também eram favoráveis, porque não tinha chuva, não tinha nenhum obstáculo. Então, ainda não se sabe o que provocou essa ação do condutor da motocicleta, que, segundo a polícia, ele atravessou a pista, invadiu a contramão e bateu no ônibus, que vinha em sentido contrário. Tônico Amédios vai aqui também aos nossos sentimentos, aos familiares, por conta da perda dessas duas pessoas, e aguardar o aparecer da Polícia Militar Rodoviária, também da perícia, da Polícia Civil, a investigação, e lançar aquele alerta de comédios com relação ao mês de dezembro. Porque essa MG409, ela é o escoamento do fluxo de carga, de turismo, ou de deslocamento de pessoas entre várias cidades do Vale do Mocori. Então, é importante que as pessoas tenham cautela, tenham prudência, pratiquem a direção defensiva. A pista está boa, a sinalização está boa, mas é necessário respeitar o limite de velocidade, e principalmente, praticar a direção defensiva, porque é uma pista cheia de curvas, Nicolamédios. Muitas delas curvas acentuadas, e não permite, não tem acostamento, apesar de reformada, mas não tem acostamento, não tem nenhuma área de escape. Então, essa questão de acidentes tem que ser evitada a partir do comportamento de cada um. A polícia vai fazer a fiscalização. Talvez, semana que vem, nós vamos estar falando a respeito disso, do lançamento da operação final de ano. Mas, evidentemente, com a parcela de contribuição, é importante por parte dos motoristas, né, Comédios? Sim, a todo momento a gente está falando aqui de acidentes, né, Fantônio? E a gente presta solidariedade aos familiares aqui, mas que acidente grave, né? Que acidente grave. Que tristeza. Obrigado, viu, Fantônio?